Pescador, raiz, varinha de mão Raimundinho De Jacareí ou de São José? São José dos Campos Dá uma olhada aí no resultado do garoto Tilápia, Pacu Clárias Tem Piau também? Tem Piau também Top demais galera, show de bola, moeu Agora a gente vai pesar E jogar na Bater a foto pra ver como é que Como é que tá Tira essa daí O panda tá separando Põe no passaguá dele ali Vamos ver, vamos ver Vamos ver, vamos ver Raimundinho Pescaria no Varadouro Tilápia Piau Clárias Olha aí Dois samburás, 66 quilos Na varinha de mão Parabéns Raimundinho Top, show de bola